Olá meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos meus sozinhos de morangos que estão lindos, maravilhosos, mas também eu ia fazer hoje um vídeo sobre uma coisa que eu estou esperando muito para poder mostrar para vocês, que é isso aqui isso aqui gente, que eu mostrei para vocês, vocês sabem o que é que está aqui quem conhece o canal aqui, quem já está aqui há algum tempo, quem viu os últimos vídeos, sabe o que é isso daqui mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso daqui, separadamente, que eu quero mostrar isso aqui com o maior prazer então, vai ser mostrando aquela coisa lá, que vocês sabem o que é, começa com já e termina com cá então eu quero mostrar para vocês aí com mais calma quero mostrar para vocês aqui, gente, os pezinhos de morango, como é que eles estão? estão lindos e maravilhosos, já comi tanto morango aqui, gente, graças a Deus está dando bastante moranguinho aqui, bonitão, grandão e tenho até uns madurando aqui já, todo dia praticamente estou comendo morango aqui, gente é muito bom, vale a pena então eu vou aproveitar hoje e mostrar um pouco do gosto do meu dia aí já acordei cedo hoje, porque eu quero aproveitar a Black Friday, né? para fazer comprinhas, quer dizer, comprinha não, que eu já comprei, que eu queria comprar na verdade, né? eu comprei só uma coisa que eu não vou falar o que é também porque eu vou fazer um vídeo com vocês aqui também, que vai chegar até o final do mês acho que semana que vem deve estar chegando, está dizendo lá que vai chegar segunda ou terça-feira, né? então, chegando, eu mostro para vocês o que é, porque vai ser uma surpresa eu vou fazer muitos vídeos com essa coisa que vai chegar também, tá bom? que eu comprei não foi caro, foi barato, assim, barato entre aspas, né? porque hoje em dia nada é barato mais, né, gente? então, eu comprei para poder ter uma vida mais saudável, ajudar na alimentação, né? então, está um spoiler aí do que é, mais ou menos de repente vocês até já sabem o que é que seja falando desse jeito, né? que é uma coisa que realmente muitas pessoas hoje em dia têm é um tecido comum, normal, que todo mundo tem em casa então, comprei comprei, estava esperando a Black Friday poder comprar aproveitar a promoção, né, gente? que a gente que trabalha, a gente que tem o nosso dinheiro suado a gente tem que esperar as promoções então, já aproveitei, ontem de noite estava pesquisando já pesquisei uns meses atrás para ver se realmente ia ser Black Friday ou Black Fraude, né, gente? se ia realmente abaixar o preço ou não e baixou e eu aproveitei, já comprei a minha, já garanti, né? então, vai chegar igual eu falei, já está previsto chegar segunda ou terça-feira mas eu acho que não vai chegar, não acho que vai demorar um pouquinho mais de repente chega até o final do mês, né? porque muita gente comprando, né? então, vamos ver comprei no site aí famoso, no aplicativo famoso e tal para poder ter uma garantia melhor, né? comprei uma marca até conhecida prefiro comprar um pouco de uma marca boa, né? boa, sim, não sei se conheço muito bem mas é da Britânia, a marca ih! fala aí, mais um spoiler mas não vou falar o que é vocês vão saber só quando chegar e quando eu fizer o vídeo com vocês aí, tá bom? então, eu vou mostrar para vocês os meus pezinhos de morango eu estou muito feliz quero mostrar para vocês uma coisa que está acontecendo nos pezinhos de morango porque está acabando a época de morango já, né? infelizmente que pena mas está acontecendo uma coisa linda, maravilhosa ali que eu vou ter outros pezinhos de morango, né? saudáveis, bonitos e maravilhosos então, eu espero que vocês gostem do vídeo não sei o que eu vou gravar hoje para vocês aí que igual eu falei, eu acordei agora vou trabalhar daqui a pouquinho tem notícias também lá no meu trabalho também boas que aconteceu uma coisa muito boa, gente que meu horário de trabalho mudou yes! uhul! peck and free! peck and free! meu horário de trabalho mudou estou pegando agora mais cedo e vou sair mais cedo do trabalho vou poder voltar a ter vida finalmente, né? voltar a viver ah, vocês estão vendo aí visual novo, né gente? tirei a barbinha pegadinho tirei tudo cabelinho também mudou mudei o cabelinho está mais feio do que antes mas está bom é direto e segue então, eu vou deixar agora a barba crescer de novo que eu me acho melhor com barba, né? se vocês gostam de com barba ou sem barba comenta aí, gente comenta aqui embaixo se fica melhor de bigodinho com aquele cavanhaque de malandro de homem safado como dizer, né? ou se fica barbudo legal eu estou pretendendo deixar a barba agora cheia assim, cheia, cheia não, né? ela fica grande assim cheinha mais fechada eu acho mais bonitinho acho que fica mais legal com uma cara de mais sério assim, né? apesar de ficar sem barba eu acho que fico mais novo mas eu quero mudar a cara, né? agora no final do ano e tal e também minhas férias se Deus quiser está chegando em breve também estou esperando aí só a resposta lá da gerência lá no trabalho se confirmar mesmo provavelmente vai ser em janeiro se Deus quiser e já estou programando umas férias aí para fazer uns passeios fazer umas viagens os lugares que eu preciso ir que eu quero ir que eu não fui nas outras férias no ano passado, né? que deu problema no meu carro e tal falei com vocês vocês viram aí quem já me segue um tempo aí viram então vou fazer isso aí eu vou é... como é fala? eu vou viajar se Deus quiser se der tudo certo vai dar estou me programando para isso então vou em alguns lugares aí vou filmar para vocês tudo com certeza mostrar um pouquinho da minha férias para vocês como você não fez e esse ano as férias se Deus quiser vai ser bem melhor porque eu estou programando melhor e eu não vou viajar com o meu carro porque ano passado deu problema com o carro né? igual vocês sabem aí é... ele quebrou e no Paleopoldino no meio do caminho eu fiquei desesperado assim o velocímetro do carro parou gastei quase 500 reais para poder arrumar o carro então foi muito triste gente nossa acabou com minhas férias mas esse ano eu não vou para não arriscar e vou para um lugar mais longe né? quer dizer eu vou também para o sítio lá do amigo meu passar uns dias lá conversei com ele e tudo mas também vou para outros lugares que eu falo depois normalmente falar com vocês separadamente direitinho depois sobre isso aí tá bom? então agradeço desculpa agradeço a todos por estarem aqui comigo até hoje no canal agradeço o canal está crescendo o jeito que está crescendo cada vez chegando mais gente aqui eu acredito que em breve nós vamos atingir os mil inscritos maravilha não vejo a hora e ter mil inscritos não mil amigos né? aqui no canal que eu chamo de amigos não inscritos não me importam com números não me importam com pessoas né? que são vocês bacanas que estão por aqui em breve serão mil amigos aqui no canal tá? se Deus quiser então eu tenho até que fazer uma comemoraçãozinha que eu falei que ia fazer ainda não fiz não tive tempo mas agora eu vou ter mais tempo saindo mais cedo do trabalho vou fazer uma comemoraçãozinha dos 500 inscritos já passou de 500 inscritos graças a Deus já estamos com quase 500 e 550 pessoas quase eu acho que é isso acho que é 550 ou 540 uma coisa assim não estou nem lembrado porque está subindo rápido graças a Deus chega bastante gente aí então é isso aí vou mostrar um pouquinho do meu dia hoje para vocês o dia amanheceu aqui meio esquisito está com cara que vai chover está ventando bastante o céu está nublado ventando vou mostrar os pés de morango ali o detalhe que eu quero mostrar para vocês o vídeo aqui é sobre isso mostrar sobre o que está acontecendo a mudança dos pés de morango e se tiver uma coisa interessante eu continuo com vocês aí no meu dia tá bom? desde já agradeço a todos um grande beijo para todo mundo obrigado por estarem aqui comigo sempre não me abandone continue aqui e se inscreva se você não é inscrito aqui embaixo é de graça ninguém paga nada é 0800 compartilhe o vídeo para chegar a ver eu quero ver mais gente aqui e é de graça ninguém paga nada é só entretenimento e diversão de abetida tá bom? vamos lá gente vou mostrar para vocês aqui rapidinho que tal o dia apareceu assim nublado está bem fechado desculpa pegar aí gente porque eu acordei agora de manhã sempre assim está uma nuvem bem esquisita passando para lá e para cá para cá também olha como está escuro ali atrás está ventando bastante então está bem estranho está bem esquisito o tempo então eu estou achando eu estou achando que já já vai chover é bom que refresca a gente está precisando chegou também chega de calor nossa está quente demais meu Deus do céu então vamos lá vou mostrar para vocês rapidinho o morango aqui que eu estou meio que correndo daqui a pouco eu vou trabalhar então estou pegando as 10 da manhã agora graças a Deus e estou saindo as 6 e meia da tarde coisa boa né? então vamos lá os pezinhos de morango que eu quero mostrar para vocês é esse daqui olha só isso aqui isso aqui gente se chama estolão está vendo? esse galinho que está na minha mão aqui aqui é onde vai sair novas mudinhas vão sair novos bebês deixa eu tentar focar a câmera aqui foca a câmera mais ou menos está vendo? esse raminho aqui que vocês estão vendo aqui é onde vai sair novos bebezinhos vão nascer novos pezinhos de morango está vendo? então em breve vai ter pezinhos nossa a câmera está ruim de focar gente olha aqui esse galinho que vocês estão vendo aqui na minha mão vão sair novos pezinhos de morango aqui em breve está vendo? então os pezinhos de morango estão dando bastante morango esse daqui por enquanto deixa eu ver esse aqui não tem mas esse aqui tem está cheio de morango graças a Deus olha aqui gente tem um moranguinho aqui que é um morangão na verdade bem um moranguinho deixa eu pegar na mão o tamanho do morango tem aqui tem mais para cá tem um penduradinho aqui bem grande bem grande aqui também tem do lado de cá olha está cheio gente cheio de morango cheio de morango do lado de cá tem esse aqui também está bem cheio olha só que bonito gente olha que maravilha vê se não vale a pena vocês fazerem em casa essas coisas olha aqui cheio de morango aqui tem mais ali no meio cheio de folhinha nova está tudo muito bonito e saudável tem mais para cá esse aqui está cheio olha que lindo esse daqui olha que maravilha olha que bonito olha que lindo está difícil de abrir aqui tem um aqui está vendo tem mais aqui para dentro mais um escondidinho ali e tem mais para cá está cheio está bem cheio graças a Deus cheio de florzinha no meio aqui bastante morango produzindo tudo em vaso tudo em vaso esse vaso de plástico que não é muito grande vou mostrar para vocês o tamanho da minha mão não é muito grande o vaso esse aqui também está bem cheio todos eles produzindo em abundância graças ao papai do céu olha esse aqui gente cheio de moranguinho aqui vermelhinho esse aqui eu tenho que até comer ontem de noite até comi alguns aqui acho que comi uns 3 aqui já que vai madurando eu vou comendo para não deixar os passarinhos comer igual a outra vez olha está vendo aqui tem esse aqui que está bonito tem um morangão aqui do lado de cá está bem vermelhinho também deixa eu virar para cá para aí está vendo tirar a folhinha aqui está vendo o que eu falo gente coisa saudável bonito maravilhoso vou botar a luz do sol que vocês veem melhor olha que bonitinho olha que gracinho cheio de moranguinho gente cheio cheio muito cheio então vou degustar os moranguinhos mais tarde que agora não vai dar tempo como eu falei estou correndo aí mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí gente vocês podem produzir vocês podem fazer na casa de vocês basta vocês quererem e vocês podem então eu queria mostrar principalmente isso daqui que daqui a pouco isso daqui vai dar outras mudinhas quando começa a aparecer isso daqui é porque ele já parou de produzir morangu esse aqui não vai produzir mais os outros ainda estão produzindo quando os outros pararem de produzir os outros pararem de produzir automaticamente vai sair isso daqui que é o estolão que são novas mudinhas que estão saindo do próprio pé de morango então vai um fazer a cópia dele mesmo então é bom que vai ser pés saudáveis e pés que eu sei que não tem agrotóxico não tem nada então nem vou precisar mais comprar pés de morango porque um vai produzir vários mudinhas eu vou ter vários pés de morango fresquinhos em casa então faz aí gente também faz vocês também vocês podem vocês vão ter morangos saudáveis coisas gostosas em casa vocês comerem à vontade não vale a pena eu ia até comprar eu acho que vou comprar na verdade para acelerar o processo comprar mais uns 4 ou 5 pés de morango para quando chegar a nova etapa nova época de morango de novo ter bastante morango igual até tendo aquele ali gente só estou fazendo só aquilo que eu falei com vocês o adubo que eu estou botando que eu estou achando que está fazendo o efeito ali que está dando tanto morango é só borra de café igual eu mostrei vocês aí vocês pegam uma garrafa pet aquele cafezinho que você faz todo dia gostoso no café da manhã de vocês aí na tarde à noite quem gosta de tomar pega aquela borra de café bota em uma garrafa pet enche a garrafa pet de água até em cima e deixa uma semana fermentando depois você pega só aquela água aquela água que vai ficar a borra de café vai ficar no fundo fica só aquela água com o chorume do café vamos dizer assim e você pega aquela aguinha e bota na planta de vocês aí qualquer tipo de planta qualquer planta foliar qualquer planta que tenha folha e fruto vocês podem colocar e você vai ter aquele resultado maravilhoso morangos saudáveis produzindo gostoso docinho maravilhoso eu tenho certeza que é por causa da borra de café que está produzindo tanto morango assim que eu boto uma vez por semana você não pode botar muito não você bota uma vez por semana o suficiente um pouquinho só também em volta do pé da plantinha de vocês não botem direto no pé não na raiz no tronquinho bota em volta que a planta absorve com certeza então você coloca uma vez por semana e você vai ter essa maravilha ali na casa de vocês então isso aí foi o início do meu dia se não tiver mais nada interessante hoje para gravar eu encerro o vídeo por aqui mas se tiver alguma coisa bacana alguma coisa interessante eu continuo gravando vocês aqui um grande beijo para todo mundo fiquem com Deus e até os próximos os próximos os próximos vídeos valeu gente tchau tchau bom fim de semana para vocês fim de semana é hoje é sexta-feira bom fim de semana para todos vocês aí boa black friday boas compras para vocês aí que vocês conseguem comprar o que vocês estão querendo igual comprei que eu estou querendo e vou mostrar depois aqui no canal e que vocês possam economizar o dinheirinho de vocês aí que estão suados né gente se cansa corre tanta tarde conseguir as coisas então tá certo tem que economizar valeu gente beijo tchau tchau olha só o que eu falo pessoal dedicação amor um pouco de carinho cuidado olha só que maravilha gente vê isso aqui é um presente de Deus olha só os pezinhos de morango olha carregados de morango ó tem muito mais aqui para madurar ainda ó para madurinho olha só isso aqui ali cheio de florzinha no meio ali ó crescendo olha esses morangos como é que estão enormes ó montado em vaso gente olha isso aqui diz aí se não um presente de papai do céu olha olha cheio de florzinha aqui no meio olha esses morangos lindos saudáveis grandes gente eu tô apaixonado por esses pezinhos de morango eu sempre quis ter pezinhos de morango desse jeito olha e esse aqui ó como eu falei no vídeo que vocês viram aí ó já tá dando um bebezinho já dando mudinha já aqui ó já tá querendo crescer se proliferar né aí ó tá seus filhinhos aí ó filhinhos não desculpa a expressão mas dá seus frutos aí né aí ó em breve vai ter outros pezinhos de morango que coisa linda né gente basta você querer é tudo questão de querer tem gente que fala ah a mão não é boa pra plantar é sim gente faz que vocês vão ter esse resultado na casa de vocês maravilhoso né que vocês vão ter que vocês vão ter Obrigado.